DDD 3399111443, o telespectador fala aqui um pouquinho, aí ó Oi Nico, sou o Gustavo do bairro Vila Bretas Eu e minha família ficamos ligadinhos no BG Parabéns a toda a sua equipe, preço jornal sensacional Nico, poderia mandar um abraço pra minha mãe e as avós Melri e Cristina Você é nota mil, hoje tá muito quente Você tá doido, ele falou, tá rachando o sal Próxima Oi Nico, boa tarde, manda um alô para São João do Oriente Minas Gerais, é nossa área, sou muito sua fã Oi Laysa, é Laysa com acento Beijo pro seu Laysa, obrigado pelo carinho Aqui em São João do Oriente tá dando pra fritar ovo no asfalto Você tá doido, é, é, tá quente Sou do bairro Novo Cruzeiro Oi Laysa, obrigado pela informação aí Boa tarde Nico, sou a Claudineia Aqui é a galera de Pontal, Pontal, querido Pontal Manda um abraço pra Geane, Sandra e Fábio Sábado será aniversário da minha rainha Sandra Vocês são nota mil E ela manda um emoji lá, ó É, aqui tá calor Tá, é muito calor É, a rainha do Felipe também chama Sandra O Felipe falou aqui Oi, boa tarde Nico, sou a Kathleen do Bairro Tu Malina Adoro beijar, não perco um Você é super divertido Obrigado Adoro ver você dançando Eu vou dançar, hoje é quarta, sexta-feira eu vou dançar, é muito Mas tá calor, produção, pra dançar no calor Vou dançar sexta-feira, nada, não Você são nota mil O Ravi, ó que nome difícil Ravi Khalid, não perde o BG O Ravi Khalid Ravi Khalid Precisamos ligar de um BG Ele não perde o BG e o ventilador cortando na alta lá, ó Como é que fala o nome dele, hein? Ravi Não é como se fosse Davi Ravi Só que tá em hebraico Tá em hebraico Khalid Que é o Khalid Olha ele aí Tá prestando atenção Mim, tem um nome difícil, hein? Esse mim vai ser presidente do mundo, você vai ver Tem presidente do mundo? Quem que é? Em breve vai ter Boa tarde, Nico Boa tarde, equipe maravilhosa É, o calor tá demais Agora eu estou em casa Estou te acompanhando todos os dias Aí, Gil, me acompanha todos os dias E o calor Espalha uma toalha com água aí Uma bacia com água também Pra refrescar, né? E abre a janela E esses pernilongos? Tem que ter calor e pernilongos junto? Não dá pro pernilongos separar e vir Hã? Não dá pernilongos deixar pra vir depois, não? Na hora que terminar a massa atmosférica que vai passar E o pernilongos vem Vem junto com o calor Ah, pelo amor de Deus Boa tarde, Nico Aqui é a Eloísa Rocha de Capelinha, Minas Gerais Aqui o calor tá demais O sol tá rachando A Eloísa falou, ó lá Ó lá, ó o sol Sol Totalmente destemido E agressivo